Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Kung Fu em Casa. Eu sou o professor Gabriel Almeida e hoje vou te dar uma concepção, um pensamento que você deve ter para iniciar o seu treinamento de Kung Fu ou para aprimorar ele. As bases do Kung Fu são muito importantes, pois elas formam um alicerce, ou seja, aquela estrutura central que está por dentro e que está na base, que mantém todo o resto do Kung Fu funcionando. Se você tem um bom trabalho de base, se você treina sua base cavalo, treina sua base Jinji Bu, você treina o seu Pubu, você treina o seu Kung Fu e você tem firmeza e domínio de cada uma das posições, você vai ter, devido ao seu treinamento em cima das bases, conquistado flexibilidade, força, resistência, equilíbrio, concentração no sentido de dominar cada etapa da posição, percebendo desde a ponta dos dedos do pé, por exemplo, aqui no Kung Fu, até o topo da sua cabeça. Você sente a sua energia se espalhando, você contrai e estica o corpo todo e isso naturalmente traz não apenas esses condicionamentos que eu falei, mas também a capacidade de melhora do seu cardiovascular, porque fazer uma posição correta como essa demanda energia do corpo. E quando você treina muito bem as bases assim, quando você encara de frente esse desafio, porque é um grande desafio, envolve muito trabalho duro, alcançar cada uma das posições, para cada uma das posições é um desafio, cada uma delas vai te trazer como se fosse um poder para o seu corpo, né? Por exemplo, se eu falo da base Pubu, ok? Pubu é uma base que envolve flexibilidade, certo? Reparem que é um espacate e ao mesmo tempo força, porque é um agachamento em uma perna só. Aqui é um agachamento, certo? Então tem que ter flexibilidade e força nessa posição, onde eu tenho que deixar meus tornozelos para dentro. A tendência é que eu não tenha força também nos tornozelos e eles vão se abrindo. Então é uma base que já favorece que meus chutes com faca do pé fiquem muito bons. Meus chutes laterais abram mais porque eu trabalhei a flexibilidade. Se eu pensar nos chutes frontais, na base Tixi, onde eu treino o meu equilíbrio, fortaleço essa região muscular, ou seja, os flexores do quadril, iliopsoas, que são músculos envolvidos com chutes, né? Nessa região, a tendência é que meus chutes. E os meus saltos frontais também fiquem bons. E se você pensar na aterrissagem para os saltos, na hora de cair, pum, equilibrou! É claro que terão bases que vão te ajudar a ter esse equilíbrio na aterrissagem de uma perna só, na aterrissagem das duas pernas. Então comecem a reparar como as bases estão em tudo. Até porque cada movimento do nosso corpo se inicia onde? Nos nossos pés. Onde nós empurramos o nosso corpo contra usando o solo, né? O compu nada mais é do que um ataque de frente, uma base que é um confronto, onde você... Imagine agora que alguém esteja me empurrando aqui, e eu fico nessa posição, eu começo a ser arrastado para trás. A minha ideia é afundar o meu calcanhar no chão. Meu pé não pode ficar para fora. Minha perna não pode flexionar. Isso vai descaracterizar o que significa essa base, né? Então, quando nós damos um golpe, seja uma defesa, seja um ataque, tudo parte do chão primeiro. Então esse trabalho de pés no chão, que nós chamamos no Kung Fu de bufa ou chi-pen bufa, onde a gente vai trabalhar os elementos básicos das bases, né? Antes de partirmos para o deslocamento em bases, nós temos que dominar cada posição como se fosse um grande desafio, certo? A base cruzada, Shiebu, onde nós encostamos, cruzamos os dois joelhos. Repare que o meu joelho passou aqui por baixo, não está encostando no chão e está encostando aqui na minha canela, na minha panturrilha. Eu tenho que ter equilíbrio, é claro que eu tenho que ter mobilidade também, e força. Eu estou trabalhando muita força no meu calcanhar. Repara que eu estou aqui, ó, em cima dele. O peso maior está em cima dele. Eu divido um pouquinho com a perna da frente, mas tem muito peso no meu calcanhar. E ele está todo alongado. Então cada base vai trazendo um bloquinho, uma estrutura melhor para o seu corpo se desenvolver cada vez mais no Kung Fu. Então para você ter boas defesas, bons ataques, bons chutes, bons saltos e aterrissagens, bom equilíbrio, você tem que treinar as bases, ok? Eu já fiz um curso, inclusive, falando sobre isso, é o curso de 22 bases do Kung Fu, onde eu mostro para você 22 diferentes bases e dou os detalhes delas. Mostro uma forma de execução, mas não me aprofundo muito no treinamento. É um bom curso para você ter de cabeceira, para conhecer você que não conhece as bases. Além desse curso, eu vou lançar esse mês uma assinatura, onde eu vou ensinar a minha metodologia para você e você vai, além de aprender a trabalhar com as bases, e ó, trabalhar, eu digo trabalhar mesmo, né? Não é fugir, como a grande maioria acaba fazendo. Você, além de aprender toda semana uma técnica nova, você vai ter a possibilidade de treinar essa técnica em diferentes posições, em diferentes bases, e haverá todo um treinamento para que você consiga, ao longo do tempo, ao longo das semanas, superar esse desafio e ver a melhora no seu corpo, no seu condicionamento físico, na sua capacidade de dominar cada uma dessas posições, ok? Que no Kung Fu são chamadas de Shin. Bu Shin nada mais é do que uma posição de base. Bu Shin, eu posso usar Shou Shin, posição de mão na base, outra Shou Shin, ok? E isso tudo, todos esses detalhes sobre treinamento, eu vou trazer numa live que eu quero dar para vocês, e eu estou devendo isso, para explicar como funciona toda a estruturação de um Taolu, como você pode observar o Kung Fu na hora de treinar, o que você tem que entender, quais são os fundamentos que não mudam, que você precisa colocar em prática, não só no Kung Fu, mas em qualquer modalidade esportiva ou arte marcial, porque é um método de treinamento onde você vai aprender e se desenvolver muito mais rápido, tá bom? Então essa live você pode entrar no link que está aí embaixo, tem uma galera que está esperando já há bastante tempo, que nem um louva-a-Deus bem paciente, né? E eu agradeço muito a você que está esperando, mas agora vai sair, né pessoal? Então eu vou mostrar, eu vou entregar um conteúdo exclusivo para vocês, onde vocês vão colocar em prática, e vocês não vão poder perder essa live, porque ela não vai ficar muito tempo no ar, tá bom? Então sobre isso, sobre a minha metodologia, tudo em breve eu vou estar divulgando para você, então você tem que não perder a chance de participar, clica no link que está aí embaixo na descrição, tá bom? Então encare com vontade e sem medo o desafio que é lapidar as suas bases. Todos nós começamos a partir de um ponto. Às vezes o meu Jin Zibu está aqui, a minha base T, a base T porque o pé de baixo está reto, e aqui esse fica bem em pézinho, então se você observar os meus pés, parece que é um T de cabeça para baixo, em inglês se chama T-Stance, posição em T, né? Talvez você comece aqui, teu tornozelo de baixo não permite descer mais a sua força, o seu equilíbrio, mas com o tempo você vai ir treinando, vai ganhando força, porque quanto mais a gente desce, mais a gente acaba trabalhando a posição, né? Então é importante vocês terem essa força que vem das bases e transferir isso, essa conquista, para os demais movimentos do Kung Fu, porque a partir das bases tudo começa a ficar fácil, tá bom? Então é isso, pessoal. Não saiam do vídeo sem deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Quem quer participar dessa live, vai e se inscreve aí, que eu vou explicar muito para vocês. Quem quer participar também da metodologia, começar a ter aulas semanais comigo online, um processo bem longo de treinamento, ok? Não se encerra em alguns meses. Clica também aí embaixo, se inscreve e comenta se você treina as bases, ok? Comece de manhã, cedinho, antes do sol subir ali no horizonte. O sol ainda vai subir na montanha, então comece cedo, bebe aquela água, toma um bom café e me segue no meu arroba Mundo Kung Fu no Instagram. Saudações! Zé jê! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti